E tamo de volta com mais um episódio de No Place for Bravery, galera. Voltamos aqui exatamente onde a gente parou. Nosso filho tinha desaparecido. O Fid sumiu, vamos procurar ele. O dente. Eita porra, feiticeiro corrompido. Já é. Nossa senhora, já é chefão. Ah, não é ele não, é falso. É falso, porra mano. Era uma ilusão, mano. Caramba. Vou continuar descendo por aqui, galera. Galera, quem tiver abrindo o vídeo aí... Ia lá. Tomando HK os bichos. Quem tiver abrindo o vídeo agora aí, mano. Quem tiver chegando no canal, se inscreve aí. Comenta, caralho. Tudo aquele ritual de sempre. Like, comentário, inscrição. Vambora. Tá aquela martelada em área, acabou. Morre. Todo mundo morre. Nossa senhora. Vambora. Cadê, mano? Caraca, eu tinha... Eu não tinha ideia do poder dessa habilidade. Eu não imaginava que era fazer isso aqui, ó. Nossa, tá cheio de inimigo na frente, mano. Olha isso, galera. Tá cheio de inimigo enlouquecido, vomitando. Que porra é essa? Vambora viajar. Feiticeiro resgatou o garotinho, mano. A gente tem que resgatar esse moleque... Antes que ele se transforme em mais uma... Em mais uma personagem... Meu Deus do céu. Nossa senhora, cara. O que que tá acontecendo? Mano, isso aqui virou... Cara... Virou um jogo de nave. Virou aquele jogo de nave que tu não zerava nem com 30 fichas. Caramba! Viajar? Onde é que eu vou parar com esse teleporte aqui? Nossa. Que lugar é esse, mano? Tem passagem por aqui? Que salinha é essa? Não tem nada aqui nessa sala. Putz, não tem nada aqui. Vou ter que dar uma olhada em outro lugar. Vambora. Ah, é pra cá. Olha só. Nossa, mas que nóia é essa que os inimigos estão aqui, mano. Estão presos em outra... Morreu, desgraçado. Caramba! Tem que matar todo mundo! Caramba, mano Morreu, acabou Vamos ver aqui embaixo Nada Nossa, não De novo Mais joguinho de nave Mano Mano, o que que tá acontecendo? Quantidade de inimigo Nossa senhora, cara Quantidade de inimigo Matei tudo Morreu Caramba, mano Consegui matar ele Quase que não vai ali, hein Oh, shit E agora? Será que é o Tão perto da torre? Tão perto do garoto? Que lugar bizarro, mano Eu tô Eu não tenho fogueira, galera Eu tô sem cura Eu tenho tipo Uma cura aqui E o resto é Não Pote de ácido Não Peraí Eu tenho que mudar Meus itens aqui Pronto Coloquei o O negocinho de postura Aqui Não Usei cura Sem querer Droga Ai, cacete Eu tenho O número 4 ainda De cura Ah, ele aí Pare com essa insanidade Quem é? Eita, porra Trid Em nome do abismo O que está fazendo? Trid Estou perseguindo um feiticeiro Ele roubou minha filha Agora meu filho Está se escondendo aqui Do que você está falando? Os Helwir te possuíram Por acaso? Olha o que você fez Meu Deus do céu Meu Caraca, mano Caramba, mano O feiticeiro enganou a gente Mano Eu estava em um ciclo mortal Não deveria ser real Ele deve ter me enfeitiçado Eu como Como isso pode ser? Só pode ser Só pode ser Só pode ser Porque eu estava enfeitiçado Enfeitiçado Você entrou aqui do nada Matando tudo que via pela frente Assim como na batalha da fenda Quando os guardiões se voltaram Uns contra os outros Você está me ouvindo por acaso? Você os matou Todos eles Como se fossem só mais uma coisa No seu caminho Como pode ter confundido eles Com o feiticeiro? É só para isso que você serve Me escuta, mulher Eu não sou seu inimigo Isso foi obra do feiticeiro Ele é nosso inimigo Ferrou, mano Meu estômago revirou É, não sei o que me enoja mais O que você fez É o que eu estou prestes a dizer Antes que você abra sua boca Ouça Meu Deus do céu, galera O que a gente fez? Eu descobri como criar O guardião único Minha garganta Eu descobri como criar O guardião único O que? Eles não gostavam dessa ideia Sempre tentaram mantê-la Em segredo Um guardião imortal Que sustentará o selo Para sempre Ele não pode ser morto Portanto o selo Não pode ser Portanto o selo Não pode ser rompido Problema solucionado Vamos perguntar Como ela está Você está bem? Eu não pensei Que já estaria falando Sobre isso depois Sobre o que mais eu falaria? O que está feito Está feito Deixe-me concentrar No que ainda posso fazer Meu Deus, mano Eu estava enfeitiçado Esquece Temos que agir rápido Enquanto o sangue Está fresco Qual a ideia Qual a idade Desse seu filho? Que? Responde logo Dez anos Nós faremos o seguinte Eu vou ler Eu vou Ler a torre E tentar encontrá-lo Enquanto eu faço isso Você vai pegar isso aqui E vai coletar o Eita Sangue fresco Eu Tudo bem Me avisa Quando tiver terminado Mano Cara Que plot twist Pesado, galera Legado de sangue Colete o sangue Dos feiticeiros Mortos para Trid para realizar No ritual Cara A gente Nossa, mano A gente matou Todo mundo, galera Que parada Foda, hein Porra A gente matou Todo mundo, mano Meu Tá todo mundo Morto aqui, cara Vamos lá Não tem ideia De onde que é Para coletar Esse sangue Folclore sobre os Ah Aparentemente É só apertar Aqui no meio Você nunca terá O que deseja Thorne Cale-se, sombra Eu vou encontrar Meu filho Eu vou encontrar Na Leaf E você vai Apodrecer No abismo Não é Das suas Crianças Que eu falo Nossa O que que foi Isso O que que foi Isso O que que o Thorne Deseja, mano O que que o Thorne É O que que ele Deseja Notas Notas breves É É O que que ele Luminações Sobre o estado Do mundo Você fez isso Eu estava Sobre o feitiço Isso muda alguma coisa Muda, ué É claro Que muda É claro Que muda Porra Não muda Para quem morreu Para quem morreu Não muda Agora eu nunca Terminarei nada Do que comecei Assim como a Leaf Levada embora Antes do seu tempo Isso não tem nada A ver com a Leaf Vamos ver Todas as salas Aparentemente Aparentemente A gente tem que olhar Todas as salas É Nessa daqui Não tem nada Não precisava Olhar todas as salas Coitada da Leaf Coitada da Leaf Tadinha da Leaf Foi levada Há 10 anos Atrás E o pai Dela Como é que será Que a menina Vai ficar Depois que ela Descobrir Que o pai Dela Matou um monte De gente Para resgatar Ela Você vai Onde não Querem E tomam Que não é seu Se acha tão Diferente Do feiticeiro Posso ter sangue Nas mãos Mas não Rapto Crianças Ainda não O que? Nossa senhora Mano Tomara Que a gente Não rapte Crianças Aí Aí Tão quieto Tão frio O peso De seus pecados O impedem De agir Nunca impediram Antes Ah Agora compreendo Não é um pecado Que cala sua boca Ou redenção Que motiva seus passos É apetite Nossa mano Que merda Ah Uma espada Vamos orar Vamos ver Se tem como Dar upgrade Nas coisas Fica faltando Tipo Uma habilidade De arco Falta um Virote De dragão Uma folha Descobertas Iniciais Bom Não tem muito Pra olhar Vamos Vamos só voltar Agora É provável que tem Alguma coisa No portal Aqui de baixo Ou não Talvez Ficou faltando Um corpo É muito provável Que tenha faltado Um corpo É mano Provavelmente Faltou um cadáver Vamos ter que dar Aquela voltada E Cadê o último corpo Mano Falta um só Porra Mas o personagem Fez um estrago Né Em cima Da biblioteca Caramba Mano Matou todo mundo Mano Até eu Tô com medo Dele Será que acabou Eu acho que acabou Eu tinha vindo aqui Eu nem me lembro Mano Opa Parece que aqui em cima Eu não subi Um papel Aqui A invocação Pra cá Pra baixo Eu não tinha vindo ainda Mano Nossa Que nojeira Mano Morreu um monte De gente Cara Que horror Eu tô voltando Não Não é pra voltar Vamos dar uma olhada Na outra sala Ali em cima Eu acho que acabou Não acabou Não tem nenhum mapa Aqui nesse castelo Pra gente olhar Aí Conseguimos aqui Galera Todas os sangues Já tinham sido recolhidos Caramba Eu sinto alguém Nos andares inferiores Da torre No subterrâneo Deve ser o garoto Eu vou ter que descer lá Pra conduzir o ritual Venha Vamos descer pelo elevador Quer mesmo fazer isso agora? Eu não tô vomitando Por pouco Mas é agora ou nunca Enquanto a energia Ainda está impregnada Na torre Vamos Pode vir comigo Se quiser Vambora Então você vai mesmo Fazer o ritual Se tornar a guardião imortal Não gosto da alternativa Que me restou Qual? Por que não pensa um pouco E descobre você mesmo Caramba, mano Simbora Vambora Vambora Vou começar A me preparar Ele tá cansado Procure seu filho Enquanto ainda pode Porra Eu vou ter que procurar Meu filho Enquanto o cara Faz o ritual dele Vamos lá Cadê o menino? Cadê o menino? Cadê meu menino? Cadê o garoto? Cadê? Boy 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 É o Kratos O colosso Sangue Eu vou virar o Kratos Aqui, mano Boy Saco de moeda Não tem como teleportar Na torre, não A gente tá bem isolado Eita porra O que aconteceu? O que houve? Tem que procurar o garoto Meu Deus O que aconteceu, mano? Desabou alguma coisa? Ei, o peiticeiro Eu vou atirar nele, mano Nossa senhora Esse é o feiticeiro de verdade Aparentemente Aparentemente Esse é o feiticeiro de verdade Não é nenhuma Não é nenhuma cópia dele Martelada Nossa senhora, mano Morreu Caramba, mano Então é aqui que veio se esconder Como um parasita E você veio para cá Como um inseto Rastejando Entrando pelas frestas Espalhando o cheiro da morte Por onde passa Eu devo admitir Que é extraordinário Se pudesse colocar Essa tenacidade A serviço de algo bom Onde eles estão? Hã? O que você busca Está atrás dessa porta? Mas não passará por mim Não depois de tudo isso Não quando cheguei tão perto Caralho É um gato Coralo É a líder da legião, mano É a líder da legião Todo esse tempo E você estava bem debaixo Do meu nariz Eu poderia dizer o mesmo Tentando acordar o colosso Mergulhando ou suar Em um conflito sem fim Você é um monstro Você julga rápido demais Devia ter te matado Quando eu tive a chance Deveria Mas eu vou acabar Com suas chances Mata ela Você não sabe o que faz Tudo que você se apega A todos vocês A tudo Eu vou recuperar Minha filha e meu filho Você é louco Protegendo esse mundo podre Você está Do lado errado Da história, Thorne A história é escrita Pelas penas Dos vitoriosos Coralo Meu Deus Mano E você perdeu Seu direito a ela Caramba, mano O feiticeiro virou O bicho imortal Meu O que é isso? O que está feito? Thorne, o ritual está completo Eu sou um guardião Portador do selo Carcereiro do inimigo Do mundo Minhas raízes Se estendem até O núcleo deste planeta Minhas folhas Enxergam cada ação Os continentes submersos Tão lindos E tristes Eu preciso que você Tire aqueles centáculos Do caminho Preciso entrar naquela sala Não consigo movê-los Em breve Nem mesmo falar Poderei Posso sentir o toque Da morte se afastando De mim Minha consciência Se expande Minha alma Logo a morte Não poderá mais me tocar E eu vejo outros Maldição Caramba Eu vou ter que Mano Eu vou ter que Eu vou ter que matar o guardião O jogo Mano O jogo mandou eu matar o guardião Mano Eu vou ter que matar Preciso entrar nessa sala Meu filho Minha filha Você põe em risco Este mundo inteiro Por uma criança O dever de todo guardião Foi cumprido Torne Pois eu carrego o selo E não posso morrer Uma criança É um preço pequeno A se pagar Não mano Vou discordar Tipo Cara Eu já cheguei muito longe Para concordar com ele É o maior dos preços Você se arrependerá Torne Vai embora Bati O que significa isso? O que significa isso? O que significa isso? O que significa isso? Você condenou este mundo Homem tolo Que sua alma perambule pelo abismo Por toda a eternidade Jamais tenha descanso Pois o fim de todas as coisas Se aproxima Ah mano Não queria Não queria fazer isso Galera Eu não queria fazer isso Cara A história Não me deu outra escolha Quer dizer A história Me deu uma escolha Mas é o menino As crianças Porra Nossa Tadinho 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 Da guardiã Coitada Velho Eita Dei um autotab sem querer Vamos descer aqui Vamos investigar A passagem secreta Opa A fenda Fogo de réu Sei lá o que que é isso É aquela droga que eles usam Oh menino Corny Filho Eu estava tão preocupado Assim não consigo respirar Ela te machucou Ficou com medo Não eu estou bem Eu fiquei com um pouco de medo Mas só um pouco Eu sabia que você viria É claro que eu viria Você está salvo filho Eu dei o cabo do Coralo Feiticeira era Coralo Uau Ela estava tão embaixo do nosso nariz Esse tempo todo Ainda bem que você cuidou dela Ela fez por merecer Agora vamos achar sua irmã Ela deve estar aqui E aí vamos para casa Sério Será que a irmã está aqui? Diorgo Sangue Guardião Sangue O que ele está dizendo? Está ferido Morrendo Deve ter seguido a trilha até aqui Encontrou mais do que esperava Ele nunca mais andará Isso é terrível Mas não podemos fazer muito por ele agora Melhor continuarmos a procurar Procurar a Leaf Sim Coitado do cachorro, mano É o filho do Turro Ele não está vivo Não, sinto muito Nossa, está cheia de criança aqui Cheia de experimentos nos tubos de... A menina ali A Leaf É ela É ela Eu a reconheceria em qualquer lugar Conseguimos Conseguimos de verdade Depois de 10 anos Venha, vamos soltá-la Finalmente Me ajude com isso Claro É o cachorro O cachorro O que? Não Levou o garoto, velho O cachorro levou o filho Mano, levou o cachorro Levou o filho Eu ganhei Eu recuperei uma filha E perdi o outro O cachorro Caramba, mano. A gente voltou pra casa com ela, mas perdemos outro filho. Acordou. Vai. Olá, filha. O que aconteceu? Onde eu estou? Aqui é a raiz. Uma torre dos guardiões. Você está salva. Eu resgatei você do feiticeiro. O que fez com ela? Ela está morta. Não vai mais espalhar terror algum. Entendo. Ela conduziu tantos testes. Tantos experimentos. Teste com sangue de descendentes de guardiões. Tudo bem. Descanse. Quebrar aquela regrinha te trouxe muitos problemas, hein? Você está... Eu não esperei tantos anos. Nós voltamos até eu me surpreendi. Ela me acompanhou na primeira busca. Sim, ela não queria, mas eu a fiz entender. Claro, o tempo passou. Tivemos de parar. A doença... Sim. Dessa vez, ela se recusou a vir. Mas eu tenho certeza de que ela vai voltar. Ela vai voltar quando eu te vi. Quando eu perceber que mantive minha palavra. Ela sempre dizia que tinha algo bom em você. Mesmo? É, ela falava isso de vez em quando. Mesmo que você discutisse o tempo todo. A maioria dos casais discute. Cara, o que que deu com o moleque? Eu estou preocupado com o moleque lorinho. Claro. Eu estou meio tonta. Preciso dormir mais. Meu corpo está todo duro. Foi muita coisa para absorver em poucos minutos. Descanso o quanto quiser. Sua cabeça deve estar cheia. Vou falar com o Darren. Ele não gostou quando aparecia aqui com você. Caramba, mano. Porra, cara. Recuperamos um filho para perder o outro, cara. Interlúdio. Três. Qual é o plano mesmo? Vamos para o usuário. A nova ordem deve estar com o feed. Certeza de que quer fazer isso? Sim. Não é justo abandonar ele agora. Muito bem. Vamos. Sim. Não. Espera. Eu perdi meu broche. Broche? Era da mãe. Deve ter caído na cama. Deixa eu ir pegar antes que o Darren encele a porta. Ok. Estou com ela em meus braços. Depois de dez anos. Uma vitória incompleta. Fid não está aqui. Não tenho pista sobre seu paradeiro. Voltei para a estaca zero. A não ser, é claro, se a legião usava minha filha. Talvez a nova ordem queira o mesmo. Diogo não estava morto. Poderia estar fingindo. Ele pulou em mim. Foi ali que ele pegou o feed. Isso não vai parar nunca. Não vou parar. Eu vou recuperá-lo. Aguente firme, feed. Achei a Liv. Posso achá-lo também. Pronto. Bom, vamos. Caramba, mano. Dia da filha no trabalho. Legal. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado por terem assistido aí. Comentem aí o que vocês acharam do episódio. Eu achei do caralho. E porra, mano. Recuperamos uma filha para perder o outro filho. Isso é sacanagem, mano. Até mais, galera. Obrigado por terem assistido aí. Falou.